Olá, queridos amigos, no capítulo 4, as bênçãos futuras para Israel são notáveis. Assim, são descritos a paz do reino de Cristo, os juízos vindouros sobre Jerusalém e o triunfo final de Israel. A descrição dos capítulos passa de uma situação caótica a tempo de restauração para o Israel literal e a libertação do Israel espiritual é projetada. Os versos 1 a 8 tratam da glória e a paz do reino de Cristo. Os oito primeiros versículos falam das bênçãos do reino de Cristo. Jerusalém seria exaltada, as nações gentias viriam para aprender do Senhor e ele governaria sobre todas as nações. A mudança das armaduras é retratada aqui de maneira vívida e concretamente com as famosas palavras, transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. A paz e a segurança prevaleceriam e o Senhor seria reconhecido por todo o povo. O próprio Cristo a edificaria sobre uma rocha. Os gentios adoravam seus ídolos, mas no período aludido, as pessoas que aceitassem Jesus como seu salvador pessoal se agarrariam ao Senhor com pleno propósito de coração e se deleitariam em fazer a vontade de Jesus Cristo. A salvação dos coxos, dos desviados e dos aflitos ficou evidente na restauração ou no retorno de Israel do sul à sua terra. Reunir os cativos de Babilônia foi uma primícia de curar, purificar e prosperar a igreja triunfante. Essa vivência histórica de Israel será evidente para o povo de Deus atual na segunda vinda de Cristo e seu reino se estabelecerá para sempre. Os versos 9 a 13 tratam dos juízos vindouros a Jerusalém e o triunfo do povo de Deus. Muitas nações se reunirão contra Sião para se regozijarem suas calamidades. No entanto, não entenderão que o Senhor os reuniu como feixes para serem debulhados e que Sião será fortalecida. Quando Deus tem uma obra de vitória para seu povo, Ele lhes dará a força e a capacidade para realizá-la. Os crentes devem clamar em alta voz, com oração de fé, mas não com desespero. Devemos confiar na palavra de Deus. Assim como se cumpriu historicamente com a experiência de cativeiro e libertação com o povo de Judá, ela se repetirá com o povo remanescente deste tempo do fim. Depois dos juízos contra os opressores do povo de Deus nos primeiros três capítulos, agora vem a glória e a paz do reino de Cristo. A vitória do povo de Deus será demonstração final contra aqueles que se opuseram às verdades divinas. Amigo, hoje necessitamos nos manter fiéis e leais à palavra divina, ainda em tempos difíceis e em circunstâncias adversas. A vitória final está garantida para sua igreja. Qual é a nossa condição neste momento? Estamos do lado da verdade? Que pela graça do Pai, tomemos a decisão ao lado do Senhor. Amém.